E sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Contra o Tempo, uma maneira diferente de jogar o modo carreira dentro do World Soccer Champions. E pra você que não assistiu o primeiro episódio, fica tranquilo que eu vou explicar as regras melhores pra você agora. No episódio, eu fui o primeiro, né, como eu falei, e eu fiz a ideia. E alguns de vocês deram sugestões, eu acatei, inclusive eu fiz uma arte agora que vai ajudar a gente a entender melhor e ilustrar melhor o que a gente vai fazer aqui. Bom, basicamente, a gente tem aqui uma roleta e nós vamos rodar essa roleta quatro vezes conforme essas regras. Nessa roleta, nós vamos sortear o time que a gente vai jogar na carreira, o tempo que a gente tem que concluir essa carreira, a dificuldade da carreira e também quantas partidas eu vou ter que jogar. Porque no World Soccer Champions existe a opção de jogar e simular. Então, aqui eu vou determinar quantas partidas eu vou jogar. E aí, a gente vai criar esse quadro e com ele nós vamos seguir a regra de como que a gente vai seguir essa carreira de hoje. No último episódio, nós fizemos uma carreira com São Paulo, na dificuldade profissional, tivemos que jogar em 30 minutos e tivemos que jogar duas partidas. O resto era tudo simulado. E eu não consegui cumprir o desafio. Hoje, eu vou tentar uma abordagem diferente, beleza? E o combinado é o seguinte, no último episódio eu pedi para vocês comentarem os times que vocês gostariam de ver nessa série. E os comentários com mais likes foram os comentários que nós vamos sortear, os times que nós vamos sortear aqui. E agora eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo. Comentem o nome de um time, apenas um time, que você gostaria de ver no próximo episódio e os cinco mais votados entrarão aqui. Nessa roleta eu trouxe quatro times porque só teve quatro votações efetivas, que são essas que estão aí na tela, os comentários. Vocês podem ver que teve bastante like. E caso alguém já tenha comentado, antes de comentar, olha a seção de comentários e se alguém comentou o nome do time que você quer, dá o like, tá? Em vez de comentar. Porque aí, em vez de ter dois, três comentários iguais, dá o like no comentário do time que você acha que deveria estar aqui, beleza? E seguinte, ontem tinha três times muito votados, hoje eu estou com quatro times, mas na época, na hora que eu fiz essa votação, eu perguntei para vocês, qual times você queria que tivesse no próximo episódio? E a maioria absoluta quer que o Chapecoense esteja nesse episódio, mas lembrando que a sorteio aqui foi só uma curiosidade para saber qual time vocês prefeririam. E, nossa, olha, 76, foram 2.100 votos, 76% que é a Chape. E como vocês podem ver aqui, vamos ter Chapecoense, Fiorentina, Sporting e Porto. Esses são os quatro times que vão ser sorteados, então vamos ver quem vai ser o time. Iniciei a roleta e ela vai girar e vamos ver. A maioria quer a Chape, hein? Vamos ver se a roleta dá essa sorte para nós, ia ser muita cagada. Vai parar, vai... Meu, mano, juro, juro, juro que foi na cagada, eu não manipulei nada. Chapecoense, então, vai ser o time, conforme o desejo de todo mundo. E aí eu vim aqui no Photoshop e coloquei Chape, que se eu colocar Chapecoense não ia caber no quadrado, né? Então vai ser a Chape. Vamos ver quanto tempo a gente vai ter que concluir esse desafio de hoje. E, ó, manos, eu comecei a partir de 20 minutos, aí 20, 25, 30, 35 ou 40 minutos. Eu coloquei 20 porque, na moral, eu acho que é impossível você concluir uma carreira antes de 20 minutos. E 40 porque eu, quando eu estou gravando uma série, normalmente eu gasto 50 minutos, 45 a 50 minutos. Então, para ficar o mais difícil possível. Então vamos ver em quantos minutos eu tenho que cumprir essa carreira. Vamos ver... Mano, por favor, dá uns 40 aí para ficar de boa para mim. Se bem que para tornar interessante, quanto menos, melhor, né? Mas vamos de... Ah, não! 20 minutos! Mano, se diz, ó, eu não vou poder fazer reforço nenhum, mano. Então, vou ter que cumprir em 20 minutos. E como vocês conseguem ver, dentro do jogo nós temos essas quatro dificuldades e foram essas que eu alimentei aqui na nossa roleta, tá? Então vamos ver em qual dificuldade... Mano, podia ser uma... Na última foi profissional. Por 20 minutos, deixa pelo menos um... O médio, sei lá, mano, semi-pro. Ah, não! Ah, não! Classe mundial, mano! É a dificuldade mais difícil do jogo. É brincadeira. É o seguinte, agora nós vamos ver quantas partidas eu vou ter que jogar. Porque o resto vai ter que ser só simulando, então... Ó, eu não coloquei 5, porque, na moral, 20 minutos, que é o tempo mínimo. Classe mundial, que é a dificuldade máxima. Pô, se eu pegar 4 partidas, mano, aí é mesmo demais. Eu sei que você está torcendo para que caia 4, mas vai cair 0. Pelo menos uma aliviadinha tem que ter nessa roleta, pelo amor de Deus, mano. Se for 4, é demais. 2, mano. Cara, tá. Eu não vou reclamar. É melhor do que 4 e melhor do que 3, tá ligado? Bom, com os 4 sorteios feitos, nós temos o seguinte, hein? Nós vamos jogar com a Chapecoense, com 20 minutos. A gente tem que finalizar a temporada em 20 minutos. Na moral, é quase impossível. Classe, a dificuldade mundial e temos que jogar 2 partidas, doidão. Se zoar, mano. Não, na moral, eu não vou conseguir concluir esse, mas não é minha culpa. A culpa é desses 20 minutos aí. Se fosse 30, eu dava conta. Então, vamos lá. Como a gente viu, classe mundial. Eu vou ter que comprar a Chapecoense, então vou ter que gastar bucks. Então, por favor, deixe seu like. Se inscreve no canal para fortalecer e para que essa série continue, porque senão não fica viável para mim, beleza? Então, fortalece aí para eu poder continuar trazendo séries criativas. Deixe seu like. Se puder, valeu demais, ajuda demais, até para a gente poder continuar com projetos assim que custam bucks, né? E às vezes é difícil. Então, beleza? Comprei a Chape. A boa notícia é que a Chapecoense está na segunda divisão. Então, teoricamente, vai ser mais fácil, né? Do que uma primeira, por exemplo. Ó, e é o seguinte. Eu esqueci, mas no próximo episódio eu vou fazer uma outra roleta, que é uma roleta com o objetivo da temporada. Então, vamos fazer o seguinte. O objetivo dessa temporada é ser campeão ou do estadual ou do Brasileirão, porque a Copa do Brasil, irmão, em 20 minutos, dificuldade mundial, jogando duas partidas, vocês não vão querer exigir que eu seja campeão da Copa do Brasil, que tem os times da Série A, né? Me respeita, beleza? Beleza, molecada? Ó, já estou na Chapecoense, já coloquei na dificuldade mundial e nós temos o relógio de 20 minutos para jogar duas partidas, tá? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Pronto! Então, vamos dar início ao cronômetro e dessa vez eu não vou reforçar o elenco, mano. Pelo menos, não por enquanto. Vamos jogar o campeonato estadual e eu tenho que jogar duas partidas, eu não posso esquecer disso. E lembrando que ao longo desse episódio, ó, já vamos ganhando o primeiro episódio, vocês vão vendo que o relógio vai pular. Por quê? Porque eu faço o corte das partes que não é interessante, né? As partes que eu fico em silêncio, arrumando o elenco. Por isso que o relógio dá uma pulada, mas ele sempre vai diminuir, nunca vai aumentar, porque, né, o relógio corre para frente, não para trás. Ó, recebemos uma proposta de 4 milhões no Cristiano, lateral esquerdo ser de overall 73, e os reservas dele tem 64. Então, eu não vou ficar caçando jogador, eu estou com 483 milhões, eu não vou caçar jogador não, mano. Ou vou? 20 minutos? Não, não vou. Vou continuar, vou pular contra o Criciúma, um jogo difícil. Ai, mano, pera, pera, pera. Ó, aqui eu vou meter uma defesa. Mano, esse bagulho é muito, eu não vou, da última vez, no primeiro episódio, o meu principal erro foi que eu fiquei arrumando o São Paulo, ó, perdemos o jogo, e aí não deu tempo de cumprir o campeonato. Eu acho que o principal é a gente, pelo menos, tentar aqui o quarto lugar, estamos 3 pontos daí da zona de classificação. A gente tem o Criciúma, o Havaí como os dois principais rivais, e agora o Marcílio Dias. Pera aí, aqui é um time mais fraco, eu vou de ataque. E, mano, o pior é que eu tenho que pensar rápido até na substituição. Ó, tem um cara 67 aqui, meu, eu nem avaliei meu elenco, porque, mano, eu não tenho tempo pra isso. 20 minutos é muito pouco tempo, eu dei muito azar, a gente já contou 2 minutos, eu joguei só 2 jogos, então vamos acelerar um pouquinho mais. Aí a gente vai fazer na nossa parte contra o Marcílio Dias, tranquilo, 4x0, uma vitória expressiva, vamos dar uma olhada aqui. Ó, entramos na zona de classificação, isso é importante, próximo jogo é contra, tem o Figueirense, os 3 times que estão na nossa frente é muito difícil. Ó, ponta direita tá cansado, tem o cara de, pelo menos esse time é um pouquinho mais fraco. Eu vou tentar economizar alguns jogadores aqui, pra que no futuro a gente possa usar mais eles. Tá, beleza, vamos pro elenco, vamos pro jogo, também vou de ataque, pulei, nem sei o nome do time, Camboriú. Dizem que é praia, é praia, Camboriú, dizem que é muito bom lá, mano. Ó, 1x0, mais uma vitória importantíssima, e a gente vai assumindo a quarta posição por enquanto, pra gente ir pra próxima fase. O problema é que a gente ainda vai enfrentar o Havaí e o Figueirense. Tá, a gente, contra o Brusque, a gente tem a obrigação de ganhar esse jogo. Eu vou de ataque contra esse time, esse time é mais fraco, a gente tem que ganhar esse jogo, hein, Brusque? Perde aí, na moral, me ajuda, me ajuda, Brusque. Não, mano, ah não, primeira pipocada já da temporada, mano. Quanto tempo? Já passou 17 minutos. Pô, eu tenho que... Ai, a gente saiu da zona de classificação, vamos ver? Ó, pelo amor de Deus, hein, esse time a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Beleza, ganhamos. Bruno Nazário, será que ele é parente do Ronaldo Nazário, o fenômeno? Ó, voltamos pra zona de classificação, mano, mas é o que eu tô... Ó, agora é a pauleira, molecada, agora a gente precisa ganhar esse jogo. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho que jogar dois jogos, certo? Então eu já vou jogar agora esse jogo, e eu preciso que seja rápido, porque... Ai, não, não, peraí, peraí, ai, meu Deus, vai. Peraí, peraí, sabe por quê? Eu coloquei em ataque, vou de defesa, obviamente, é um time difícil. Eu tenho que jogar duas partidas conforme a gente sorteou, e o pior é que o tempo não vai parar, não vai parar, né, mano? Ó, vamos tentar segurar. Tira! Que tirada! A rasteira foi bem posta, o cara tentou chutar, tirando da rasteira e acabou chutando na trave. Mais uma vez o Havaí. Beleza, duas bolas na trave, vamos segurando bem. Eu acho que eu escolhi bem. Ah, ela vem, caramba, terceira vez, a gente não teve nenhuma oportunidade, aí é difícil. Ah, aí é difícil. Aí não tem o que eu fazer, velho. Ah, meu, mano, quatro oportunidades no primeiro tempo, velho. Ah, mano, aí é brincadeira, aí você me quebra, era melhor eu ter simulado, né? A gente vai tendo a primeira chance, e o pior de tudo, eu não posso demorar, porque... Ai, tá muito fechada a zaga, por causa do cronômetro, tá ligado? Então eu não posso demorar nas minhas chances. Tentei abrir aqui, vou tentar o chute aqui no cantinho, beleza. 2x1, o jogo não dá mais chances pra ele, dá mais chances pra nós, por favor. O time tá cansado, mas eu acho que eu tenho... Ai, eu esqueci de escalar o atacante principal, meu amigo. Vai, vambora, vai, vamos assim mesmo. Caramba, eu deixei o atacante lá na reserva, eu não levei ele pro jogo. Tem um cara de 65, eu esqueci de levar. Esse que é o problema desse... Esse é o desafio, tem a correria. E o problema é que olha o tanto de tempo que eu gasto quando eu tenho que jogar uma partida. Eu tenho que jogar mais uma além dessa. Ó, 2x1. Pô, podia dar mais uma chancinhazinha pra gente, pra gente sair com empate aqui. Pra fazer valer a pena pelo menos eu ter simulado? Nem valeu a pena ter jogado, mano. Devia ter simulado. 2x1. Ia ser derrota de qualquer jeito, a gente sai da zona de classificação, mas apenas um ponto. E agora a gente... Olha, que cópia. Os caras copiaram na cara dura o símbolo do Atlético Paranaense. Não sabia disso aí, não. Cara, já passou 14 minutos. Obviamente eu não vou conseguir. Cara, eu acho que 20 minutos, molecada. Eu vou ter que aumentar o tempo mínimo. Pra pelo menos... Ó, não. Aí não. Ah, mano. Ah, eu joguei na defesa. Tá vendo esse bagulho de relógio, mano? A gente não presta atenção. Mas pelo menos eu tô apenas um ponto da zona de classificação. Quanto figueira, hein? Eu não vou jogar esse jogo. Sabe por quê? Porque eu vou perder. Eu vou perder de qualquer maneira. Então vamos assim mesmo. Do jeito que tá. Eu vou de defesa agora. Pô, se a gente conseguir um empate aqui ia ser maravilhoso. Empatezinho, vai. Uma vitóriazinha. Na ousadia. No final. Tá bom. Que boa. Calma, não dá tempo de comemorar. Ganhamos um jogo importantíssimo. Conseguimos a vitória. Estamos apenas um ponto aí da zona de classificação. Esse time aqui dá pra ganhar, hein, mano? Mano, tentem fazer isso depois. Na moral, você acaba fazendo umas besteiras porque você tem pouco tempo. E aí você acaba não vendo, tipo, escalando umas coisas erradas, tá ligado? É muito difícil, mano. Ai, eu tenho que ir de ataque, né? Olha lá, tá vendo? Você vai na pressa, você acaba esquecendo os bagulhos. 13 minutos. Não vai dar tempo. Isso, Chape, isso. Com essa vitória aí, eu acho que, mano, dá tempo até de beber água. Dá nada, vambora. 1x0. O Brusque ganhou também. O Brusque que tá um ponto da gente. Cara, cara, eu tô com medo. Deixa eu ver. Mano, é a última partida do Catarinense. A gente precisa que o Brusque perca. Calma aí. Ó, vou colocar o nosso time principal. Além deles perder ou empatar pra gente roubar a vaga deles, a gente precisa pelo menos... Ó, beleza, tranquilo. Agora tem que torcer pra eles perder. A nossa parte a gente fez. O Brusque perdeu, por favor. Brusque perdeu. Vamos avançar pra próxima. Ó, por um lado é bom que a gente avança, pro outro é ruim que a gente vai gastar mais tempo, mas pelo menos um título, tá ligado? A gente não precisa até o final. Vamos atrás de pelo menos um título? Se a gente conseguir esse título aqui, que é muito difícil, lembrando que eu tenho que simular mais um... Eu tenho que jogar mais um jogo. Sabe o que eu vou fazer? Se for final, se a gente... Quando a gente for pra final, porque a gente vai pra final, eu vou... É jogo único? Pô, é jogo... Não, não é jogo único, não. Vamos de defesa, tá? Pressão normal. E, mano, arranja pelo menos um empate aí. Vai, vai, vai no final. No final. Não, isso, tá bom. Vamos! Vamos! Uh, passamos, moleque! Calma, passamos. Beleza, agora é o quê? É o quê? Final! Eu vou jogar esse jogo. Boa! Vamos conseguir pelo menos esse título aqui. Mano, vai ser boa. Se a gente conseguir esse título, falta 11 minutos, a gente não vai conseguir até o final do Brasileirão. Mas se a gente conseguir pelo menos esse título, a gente já estourou. Eu vou jogar esse jogo, lembrando que eu tenho que jogar duas partidas. Essa é a última partida que eu tenho. Então, vamos jogar. Calma, eu já fiz besteira que eu devia ter colocado na defesa e pressão alta. Tô nem aí porque a gente precisa segurar o jogo pra ganhar jogo na final contra o Havaí. Vambora! Segura! O Havaí já vai vindo. Lembrando, a primeira vez que a gente jogou com o Havaí, a gente perdeu. Eles vão vindo. Tentei a rasteira pra fechar o ângulo. Fechei de novo lá, mano. Você viu? Eu dei dois chutes pra segurar o bagulho dos rasteiros e os caras não conseguiam segurar ainda, velho. Pô, eu fiz a minha parte. Boa! Vamos tentar ir atrás do empate. Olha, a oportunidade é excelente. Sem perder tempo, já chuto de primeira e consigo. Ó, vou fazer o seguinte, vou tirar de pressão alta porque senão o time não vai dar conta. Coloquei em pressão normal. Ah lá, coloquei na normal. Ó, mas tá na muvuca. Ah não, velho. Pô, time, acorda. Como vocês abrem assim? Aí ferrou. Caramba, mas pelo menos... Ó, tamo jogando bem. Sabe o que eu vou fazer? Pressão alta de novo. Vambora. Boa! Vamos. Um empate. Não posso gastar muito tempo. Toquei aqui pro Murilo. Se eu não me engano foi ele que fez o primeiro gol. Vai tentando. O zagueiro vai fechando. O goleiro também fechou. Mano, boa. Aqui vai dar. Beleza. Agora é segurar. O Ribamar, mano. Mano, eu tinha esquecido que o Ribamar tá na chape. Vambora. O Ribamar tá na chape? Eu não sabia, na real. Pera. Caramba, meu goleiro reserva tem 69 de over. Eu não sabia. Tá vendo o que a pressa faz? A pressa é inimiga da perfeição. Cara, esse título é muito importante pra gente, pelo menos, finalizar o episódio. Mano, tem um MO que tá com 60... Vou colocar esse volante aqui no lugar. Eu gastei mó tempo aqui na substituição. Falta 10 minutos. Calma. Garantir essa vitória. Só segurar a chape. Só segurar. O Havaí vai vindo. Caramba. Aos 57, eles vão tentando. Pera. Tirei. Ah! Ah, mano. Esses rebotes não pode, cara. Eu fico revoltado. O time é mais fraco. Você vai ficar dando rebote pros caras, mano? Dois contra um. O que eu vou fazer aqui? Tira a zaga. Vamos. Dá uma chance. Ô, seja justo o jogo. Dá uma chance pro Chapecoense. Por favor. Foi injusto, cara. Isso! Calma. Vou tentar fazer a minha parte. Tô nem aí pra tempo. O importante é ser campeão, pelo menos, do estadual. Ai! Ainda bem que ele não foi pra cima de mim. Eu apertei errado. Ah, mano. Tem que dar. Vamos! Segura. Segura a onda. Vambora. 3x3, 75. Calma. Tá bom. Tá bom. 80, 90. Vai acabar o tempo normal. A gente vai jogando de maneira heróica. O problema, molecada, é isso aqui, ó. O elenco está acabado. Será que eu tenho mais uma substituição? Acabou a substituição. O zagueiro vai ter que ir na raça, irmão. Não tenho mais nenhuma substituição. Troquei o atacante pro overall mais baixo. E o Havaí vai chegando. E o zagueiro tá podre. Tentei a rasteira. Ah, mano. Caramba. Os caras devem estar, tipo, em condição 100%. Porque o que ele fez ali, o meu zagueiro não conseguiu chegar a tempo. Eu não tenho mais substituição. Não tenho o que fazer. Vamos fazer o seguinte? Vamos de normal. Porque não dá mais pra ficar na defesa. A gente tá perdendo. Vamos, Chape. Um lance. Por favor, jogo. Seja justo. Um lance pra nós. Um lance pra nós. Ah, mano. Pô, fomos heróicos. Fomos heróicos, molecada. Jogamos do jeito que deu. Ainda temos alguns minutinhos. Agora a gente vai jogar o Brasileirão. Já gastei. A parte boa é a seguinte. Ai, caramba. Coloquei na pressão alta. Nossa, na defesa, pressão alta, a gente tomou gol. A parte boa é a seguinte. Eu já simulei os dois jogos que eu tinha que simular. Perdemos o primeiro jogo. E agora a gente vai começar. Ah, não. Tava na pressão normal. Ué, eu comecei o jogo na pressão normal. O outro? Não sei. Enfim, vamos começar a pular tudo. Quero bem saber. Pra gente ver se dá tempo de jogar o máximo possível do Brasileirão. Perdemos dois jogos, velho. Puxa vida. Calma. Nossa, duas derrotas seguidas. Vamos de ataque. O time do Mirassol, acho que é inferior. Não. É equivalente ao nosso. Vamos de neutro. Vamos jogar de defesa pra ver no que dá, vai. E o pior é que não. Não é só sair pulando, tá ligado? É analisar o time adversário pra gente conseguir vitória também. Conseguimos a primeira vitória aí. Porque não é só sair pulando e tentar cumprir. É tentar ganhar também. Olha esse time, mano. Muito forte. Eu vou fazer o seguinte. Ponto esquerdo, 67, vai entrar. Pulei. Vamos lá. Vamos, Chape. Pelo jeito, a Chape é boa na defensiva. Mais um empate. Mas lembrando que a Ponte Preta tinha status bem melhor que o nosso. Tamo aí com 7 minutos. Vamos ver se a gente consegue. Que nem eu falei. A gente já jogou as duas partidas que tinha pra jogar. E eu não reforcei o elenco, manos. Porque simplesmente era 20 minutos. Por exemplo, a hora que cair 40 minutos de simulação, aí sim, quem sabe, eu coloco um... Eu começo a revisar o time. Porque 20 minutos não dá tempo. Novo Horizontino. A gente tá tomando um couro, hein, mano. Ó, a partir de agora a gente vai ganhar tudo. Ó, com certeza. Vamos de neutro. E o bom é que o time da Chapecoense tá cansando um pouco. Então dá pra ir só pulando. Vamos, Chape. Ganha desse time, Chape. Esse time não é forte. Tipo, esse... Quatro oportunidades contra um. Esse tipo de jogo a gente tem que ganhar, velho. Tem que ganhar. Seis jogos. Ó, vamos tentar evitar... Teve lesão. Aí, ferro. Adivinha. A lesão foi do nosso melhor jogador, inclusive. A gente vai ter que, pelo menos, molecada, evitar o rebaixamento. Eu acho que não vai dar tempo de terminar. Vamos ter... Pelo menos... Vamos. Pô, mas aquele título da... Ah lá. Velho, mano. Pô, esse tipo de jogo... Quatro oportunidades contra três. Como é que você quer, velho? Eu tô fazendo a minha parte, Chape. Faz a sua, mano. Pô, contra... Ai, juventude. Você acha que eu vou ganhar contra o juventude? Pô, sabe o que tá rolando também? Esse MO57 aqui. Nada a ver, né, mano? É que a gente fica na pressa, molecada. E acaba que nem presta atenção em algumas coisas, tá ligado? Segura. Segura, segura, segura. Vamos! E olha isso. Sete oportunidades contra um e a gente conseguiu uma vitória milagrosa. Isso é sinal de que a gente vai começar a ganhar tudo agora. Ai, olha o time dos caras, mano. Botafogo de São Paulo vai chegar forte, hein, manos? Mas o nosso time vai vir aí também forte, com o melhor elenco possível. A gente tem um zagueiro overall 67. Dupla vai estar boa. Nossa lateral esquerda ainda tá cansado. Que isso? Vamos! É Ribama! O Ribama é god demais. Respeito o Ribama. Calma. Hoje tem gol do Ribama. Duas vitórias milagrosas. Cristiano volta. Ó, contra o Avaí de novo. No nosso último encontro a gente perdeu pra ele. Nos dois últimos, na verdade, né? E o time já começa a dar sinal de cansaço. Mas eu vou empurrar esses caras aí pra jogar mesmo. O mais cansado era o Caio. Então eu vou manter assim. E, cara, eu tô usando o goleiro... Mano, o goleiro reserva tem 69. Como é isso, mano? Beleza. A gente vai ter que jogar na defensiva, em pressão normal. Quatro minutos. Quase cinco minutos, mano. Esquece, não vai... Mano, vamos segurar. Pelo menos um jogo. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Olha, a gente teve uma oportunidade a mais que eles e a gente não conseguiu sair com a vitória. Contra o Londrina. Vambora, manos. Ah, não, 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 não. Eu fui neutro, né? Eu devia ter ido defesa nesse jogo. Vacilei. Voltamos pra zona de abaixamento. Mano, olha isso. Olha os status do Vitória, mano. É que eu tava na defesa ainda, hein? Bom, a parte boa é que o nosso Cristiano lateral esquerdo, o melhor lateral nosso, voltou. E o nosso volante também vai entrar aqui com o melhor over. Espero que isso seja o suficiente. Ah, não. Tem um volante aqui, ó. 66. Pelo menos vai ser dentro de casa. Vamos ver se a gente consegue essa vitória milagrosa aí. É, mano. O time do Vitória era muito superior, cara. Era muito superior. Mas a gente tá fora da zona de abaixamento. Já é uma grande vitória. Copa do Brasil. Irmão, Copa do Brasil. Pressão baixa. Vamos poupar jogador. Não tem porquê, tá ligado? Copa do Brasil, não tem nem como, mano. Vamos poupar alguns jogadores. Botei pressão baixa. Se a gente ganhar, é um milagre. Empatar já tá ótimo pra nós. Caramba, que resultado, hein, mano. Seguramos bem. Só comemorar que o negócio ferra, né? O nosso lateral direito agora lesionou. Ó, o Vila Nova é um time com overall melhor que o nosso. Cara, eu vou te falar um bagulho. Ai, só porque eu elogio a Chape. A Chape é um time bom pra fazer o modo carreira, tá? Os caras não é... Tipo assim, é que eu não arrumei o time. Não deu tempo de arrumar o time. Mas o time é bom. A gente foi até a final aí do campeonato estadual. Estamos... Ah, esse jogo aqui, pelo amor de Deus, né, mano? Não precisava nem ter, velho. Poupei o máximo de jogo. Ai, sabe o que aconteceu? Aquele jogo lá, o último jogo da série B, eu joguei na pressão baixa por causa do Atlético Paranaense, tá ligado? Tá vendo que é ruim da pressa esse negócio dos minutos? Mano, ó, eu vou te falar um negócio. Falta dois minutos. Meu objetivo é evitar sair daqui sem ter rebaixado a Chapecoense. Ai, meu Deus. Vamos enfrentar o Criciúma. Fui de defesa, pressão normal. Pior que o Criciúma é um time com a defesa 71 de over. É muito difícil segurar, velho. É muito difícil. Ai, ai. Deixa eu ver como é que tá a nossa pontuação. Perdemos mais um, ó. Cara, 12 pontos. Espera. Vai ter que dar tempo. Calma aí. Ah, olha os adversários que a gente pega, mano. Pelo amor de Deus. Vamos ganhar esse jogo. Empate tá bom. Tá ótimo. Ó, a gente já vai diminuir o ponto. Quer ver? Ó, falta um minuto. Eu vou entregar esse time sem estar rebaixado. Eu prometo pra vocês. Ó, o cara voltou. Nem lembrava que ele tinha lesionado. Eu vou cair, mas vou cair atirando, irmão. A gente não vai cair rebaixado. Não vai acabar o episódio rebaixado. Um empate. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. O time do CRB era muito superior ao nosso. A gente vai fazendo mais um empate. E dois pontos apenas do ABC. Por favor, diz que... Ai, pensei que era o ABC. Parece um pouco o símbolo do ABC. Pô, o Ceará, velho. Pô, a gente tá pegando só pauleira. Esse jogo aí a gente vai perder, mano. Tipo, só pauleira. Se a gente patar já é heroísmo. Se a gente vencer, é inacredit... Calma. Vamos! Vitória inacreditável na moral, mano. ABC perde, por favor. Ganhou também de 4x0 do Havaí, inclusive. Um ponto pra sair da zona de abaixamento. Falta 38 segundos. Eu tenho que sair da zona de abaixamento. Calma. Calma, time. Não, vamos simular rapidinho. Eu quero entregar o cargo... Ainda da zona de abaixamento. Não! Não, não, não. Empata, empata. Não, meu Deus. 20 segundos. Calma. Calma. Eu não quero nem ver o resultado. Vamos só pular. Ai, o Atlético-Corinense também deve ter um time bom, hein, mano. Tô só na defensiva porque o time dos caras é muito brabo. O empate tá bom. Tá bom porque aí são pelo menos um... 16 segundos. Quanto ponto? Ai. Dois pontos. Calma. 10 segundos. Vamos. Eu não vou fazer nada. Não! Vamos, Chape! Empata ou ganha! Não, Chape! Assim você me complita. 4... Já era. Vamos... Vou entregar. ABC. Calma. Ah, acabou. Acabou. Calma, ó. Eu já tinha... Ah, mano. Empatamos. Eu já tinha iniciado a partida. Deixa eu ver qual posição a gente entrega o cargo. Recebo... Ó, chegamos na metade da temporada. É, molecada. Deu F. Deu F. Não ganhamos o... Ó, pelo menos no estadual fomos vice e aqui ficamos na vice-liderança também. Só que do rebaixamento. Se... Ó, olha o lado bom. Se botar a tabela de ponta cabeça, nós somos vice-líder do campeonato, tá? Mas, infelizmente, mano, o problema é que é o seguinte. O que eu consigo observar? É, eu... Foi melhor do que o último episódio, porque dessa vez, pelo menos, a gente foi até o final com o time mais fraco, porque da última vez a gente fez com o São Paulo, que era mais forte. Mas eu acho que foi bem, tá? Por quê? Qual foi o grande defesa? Defeito. 20 minutos e dificuldade alta, tá ligado? A mais alta possível que a classe mundial. Foi muito difícil. Então, ter ido até a semifinal e a gente jogou bravamente contra o Havaí, se eu não me engano, na final, foi bom, tá? E também, o que acontece é o quê? Como eu tinha um tempo contando, o que acontece é que eu acabava, tipo, me atrapalhando na hora de escalar. Porque é normal, mano. Porque você fica ansioso pra acabar o jogo, tá ligado? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse experimento. Comenta aí se vocês gostaram. E se vocês querem que essa série continue, por favor, deixe seu like, compartilha com seus amigos. E comenta aqui, não esquece. Olha a seção de comentários, vê se alguém comentou um time que você gostaria de ver nessa série e dá o seu like no comentário. E se você puder, dá um valeu demais aí, contribuindo financeiramente. Por quê? Porque, pra essa série continuar, eu preciso comprar times. E vocês estão vendo aí que meus bugs estão acabando, né? Então, infelizmente, aí uma hora vai acabar os bugs, mas pra gente poder explorar os máximos de time possível, eu preciso ter bugs, né? E eu vou ter que investir dinheiro nisso nessa série pra ela continuar. Mas, enfim, esquece de deixar seu like. Tamo junto. Valeu. Valeu.